Georg Ratzinger morreu nesta manhã na cidade de Regisburg, na Alemanha, onde viveu a maior parte do seu ministério sacerdotal. Ele tinha 96 anos de idade e há um tempo estava muito doente. No dia 18 do mês passado, o papai-mérito Bento XVI deixou o Vaticano e pela primeira vez, depois de sua renúncia, fez uma viagem internacional para estar alguns dias com seu irmão e acompanhá-lo neste momento de doença. Os dois foram ordenados juntos e completaram, no último dia 29 de junho, 69 anos de sacerdócio. Georg Ratzinger tocava órgão na igreja paroquial desde os 11 anos de idade. Depois de ordenado, se dedicou muito à formação musical dos jovens, sendo maestro durante 30 anos e depois diretor do coral da Catedral de Regisburg. Em 22 de agosto de 2008, agradecendo ao prefeito de Castel Gandolfo, que concedeu a Georg a cidadania honorária, Bento XVI disse de seu irmão, Apesar dos problemas de saúde, como visão e também problemas para caminhar, Georg sempre visitou Bento XVI, mesmo após sua renúncia, esteve sempre com ele em diversos momentos no mosteiro aqui no Vaticano. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias.